Muito bem pessoal, para você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Hoje eu vou ensinar que você trabalha no Corel Draw para que você possa criar aqui uma linha de contorno para que você possa exportar lá para o Estúdio Silhouette e fazer o recorte do seu projeto, tá certo? Imagine que você queira trabalhar com a galinha pintadinha e você quer fazer uma bordinha para que fique o recorte bem bacana e aí você fique com uma bordinha branca. As pessoas gostam de fazer a impressão, mas gostam também de ter aquele recorte com a bordinha branca, beleza? Por que eu estou fazendo isso? Porque tem gente que se familiariza com o Corel Draw e não se familiariza exatamente com o Estúdio Silhouette. Claro que você pode fazer tudo o que eu vou mostrar aqui diretamente no Estúdio Silhouette, mas como eu disse, tem algumas pessoas que já estão se identificando muito mais com o Corel e aí tem mais familiaridade com o Corel Draw do que com o Estúdio Silhouette. E aí ele faz todo o trabalho aqui no Corel, exporta e usa lá o Estúdio Silhouette apenas para fazer o recorte, beleza? Bom também. Então o que eu fiz? Eu fui lá no Tio Googler e salvei uma imagem da galinha pintadinha e agora eu preciso simplesmente fazer o rastreio, porque isso aqui é um bitmap, uma imagem. Se eu quiser fazer aqui o contorno dela, eu não consigo, a não ser que eu vetorize, mas eu perderia muito tempo. Eu posso vetorizar aqui ao redor para fazer o contorno, mas aí demoraria bastante. Para isso, o que você tem que fazer? Selecionar a galinha pintadinha e clicar aqui, rastrear bitmap. E aí você coloca aqui, rastreio rápido. Simplesmente isso. Tá certo? Aí eu vou arrastar aqui para a esquerda, porque foi tão rápido. Então esse aqui ele está vetorizado e esse aqui é o original, tá certo? Em alta resolução. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar ele e vou desagrupar aqui. Desagrupou, você seleciona e vem aqui, criar limite. Quando você coloca aquela opção, ele cria aqui o seu contorno. Olha só que legal. Agora eu vou excluir isso aqui, porque ele não ficou legal o rastreio. O que importa é apenas o contorno, para que eu possa fazer o recorte lá no Estúdio Silhouette. Olha só que interessante, hein? Bom também. Só que eu gosto de fazer com bordinha branca. Então eu vou pressionar no teclado, exatamente, Ctrl F9, que vai abrir aqui a janela de contorno. Vou selecionar aqui, contorno externo. E aqui eu vou mexer aqui no deslocamento. Eu vou deixar esse aqui e vou clicar em aplicar para ver se vai ficar muito. Ficou muito, tá? Então eu venho aqui e vou colocar aqui mais ou menos uns 14. Deixa eu ver. Ah, tá excelente. Agora eu vou excluir esse de dentro. Opa, não deu, porque eu tenho que vir aqui em objeto. Separar contorno, Ctrl K. Vou deletar. E agora eu trago para cá. É isso aqui que eu quero. Então eu posso simplesmente aqui fazer um alinhamento. E já tenho aqui o contorno para que o Estúdio Silhouette faça o recorte. Alex, essa técnica serve somente para o Estúdio Silhouette? Não, cara. Essa técnica aqui eu estou fazendo no Corel Draw. Agora eu vou exportar. E aí você vai abrir em qualquer plotter. Não é só na Silhouette lá que você vai fazer isso. O Estúdio Silhouette. Se você trabalha com a Cricut. Se você trabalha com a plotter de grande formato. Por exemplo, a da Foison. Ou uma Ginca de 1,35m. Não importa, cara. Faz essa técnica aqui no Corel Draw. E aí você vai exportar. Então você vai exportar isso aqui. Você vai clicar nele, tá certo? Olha só. Você vai clicar nele. No contorno. E aí você vai arquivo, exportar. E aí você vai colocar aqui, DXF. DXF. Você tem que determinar em DXF. Aí você coloca contorno, underline, galinha pintadinha. Pronto. Simples assim. Aí você clica em OK aqui. Já exportou o contorno. Aí o que você faz? Vai lá no seu software que você está utilizando da plotter. Importa a galinha pintadinha lá. Que você já salvou. Importa ela. E aí você vai importar esse DXF. E vai fazer o recorte simples assim. Gostou? Ah, meu filho. Já se inscreve aqui no canal. Que tem mais de 300 videoaulas e vídeos todos os dias. Portanto, não se esqueça de deixar aquele like aí pra nós. E se você já conhecia essa técnica ou não. Ou tem dúvidas. Coloca aqui nos comentários. Porque, dependendo da dúvida, né? Eu já faço um vídeo. Então, teve uma aula que eu fiz aí de silhuete. O cara ficou com uma dúvida. E aí eu estou fazendo essa videoaula aqui pra ele. Que agora, na verdade, nem lembro o nome. Tá certo? Beleza, pessoal? E aí eu vou dar uma dica aqui pra vocês. Olha só. Se você gostou dessa aula de coreo. Imagine o que tem dentro de um curso fechado. Nós temos os cursos presenciais em São Paulo. E aí, se você não tem condições, tem o curso de CorelDRAW. Olha aqui, ó. Curso de CorelDRAW para sublimação online. Na verdade, eu envolvo tudo que é possível de CorelDRAW. Depois falo em cima de sublimação. Mas também dou outras dicas. Tá certo? Bom também. E aí tem vários treinamentos aqui. E se você precisa de produtos para sublimação. Estamos em Sorocaba com a loja física. E aí você acessa loja.comunidadeweb.com.br. Que a gente despacha para todo o Brasil. Dá uma preferência aí para o seu querido maravilhoso professor. Beleza? Preciso pagar o leite das crianças. E pra você que tá gostando aqui do vídeo. Tá sabendo da maior feira de impressão digital da América Latina? Não? Então presta atenção, cara. Porque se você de repente passar da data que aconteceu o evento. Não tem problema. Sempre fique atento que em março acontece a maior feira de impressão da América Latina. Mas é agora. De 18 a 21 de março. Tá certo? No Expo Center Norte. Vai ter muita coisa lá, cara. Muito stand. Muita novidade. Bastante sublimação. Transfer. Silhuete. E aí vai ter lá. Sabe o que? Você vem aqui em conteúdo. Ilha da sublimação. Palestra todos os dias, cara. Todos os dias pra você. Com bastante conteúdo. Você clica aqui em programação aqui. E aí você vai ter todos os dias, ó. A programação. E quem é que vai fazer lá a palestra. Felipe Soares. Vai ter aqui o Silvio Conceição. Do site lá. Fazendo a Festa Club. Caricatura com Getulino. Pacheco, cara. Caricatura nas canecas aí. Tá virando um febre, né? Vai ter as dicas lá também. Do Alex Falcão, cara. Esse cara lindo e maravilhoso. Filmes de recorte. Não vou mostrar nada básico. Vou ensinar você a fazer a composição do OBM com filme de recorte. Pra você fazer aqueles escudos pra futebol. Que a gente chama de patch. E outras ideias pra vocês. Tá certo? Mas isso é só no primeiro dia. Mas aí você vem aqui, ó. Dia 19, dia 20, dia 21. Que vai ter mais e mais palestras. Beleza? Só que pra entrar você precisa o quê? Se inscrever. E é gratuito. Então não se esqueça. De 18 a 21 de março. No Expo Center North em São Paulo. Beleza? Eu sou o Alex Falcão. E você está na comunidade web. E se você tá pensando em entrar em qualquer ramo, cara. Não importa se é sublimação, transfer, silhuete, costura, cabeleireiro. Fazer aula de balé. Cara, você tem que fazer o seguinte. É primeiro conhecimento. Depois equipamentos. Até mais.